Cara, isso que eu chamo de qualidade e conforto, nossa, olha, não tem barulho, super bem acoplado, sem contar o design também, ficou muito lindo. O que você achou, Bruno? Ficou bom? Gostou? De verdade, cara, eu sou gorginho, vou falar pra vocês, isso aqui pra mim é mais do que um bom trabalho, olha, isso aqui é qualidade de vida, cara, de verdade, olha o capricho desses acabamentos, olha como ficou confortável, de verdade, melhor investimento que eu fiz nos últimos anos com esse box aqui, cara, de verdade. Olha isso, olha aberto o espaço que dá, ó, nunca pensei que fosse entrar num box de frente, olha isso. Sem contar a limpeza também, ele é mais fácil de limpar, parece ser muito mais duradouro que o outro. Cara, tô satisfeitíssimo, tô muito feliz com a escolha que eu fiz. Tranco da Alphaglase aí. Nossa, não tem, mano, não tem o que dizer pra vocês, velho, só tem que agradecer, obrigado por existir, velho. Qualidade de vida que vocês estão me dando aqui com esse box aqui, muito obrigado. Valeu.